Eu morava no aeroporto e morava bem longe e para ir para o centro só tinha um caminho que era ir pela Avenida 9 de Julho. Você ia pela 9 de Julho até Ibirapuera, dava mil voltas ou então você ia de bonde que passava pela Avenida Ibirapuera e sempre pela 9 de Julho. A 9 de Julho era a grande rua de São Paulo e tinha o túnel para criança, o túnel era uma maluquice. E gozaram que quando eu fiz 50 anos, tem um hotel aqui meio abandonado, que até fechou, chamado Cambridge e eu pedi de aniversário para meus filhos para eles fazerem uma banda que eu fosse o dono. Eles iam tocar, as músicas eram minhas, os arranjos eram meus e eles eram meus músicos, a Tulipa cantava, Gustavo na guitarra. E a gente fez a festa nesse hotel Cambridge, justamente na minha 9 de Julho ali. E foi a primeira vez que a gente tocou, tinha um conjunto chamado Pochete Sets.